Pode Olha lá a mano andando skate A mano tá prendendo Aqui você Aqui você, ó a rua Senta aqui com a mamãe Fiquei sentadinha aí Vamos esperar a mano Mano é o carro Olha o carro, mano Viu? Tá ficando craque Vai, sem medo, Vitor Sem medo Isso Tô vendo o resultado, vai Olha o carro Filho Vai, sem medo Ah, tá Filho, levanta do chão Ó, mano Vai, última Tchau, tchau 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 Tchau